Fala galera, Slack e o Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje eu quero falar com você sobre o site do Slackware Então por que o site do Slackware não troca a cara dele, o layout? E eu já vou te explicar, então vamos lá para o site do Slackware Então beleza, eu estou aqui no site do Slackware A gente vê que é um site, para quem nunca viu na vida, é um site bastante antigo Ele usa aqui, deixa eu dar uma olhada, eu acho que ele usa até frames A gente estava comentando com o webdesigner, eles usam ainda frames, cara Tabelas, olha só as tabelas, então eu uso tabelas em cima de tabelas Isso não é muito utilizado hoje nos sites hoje em dia Mas essa capa, essa árvore que foi criada aqui no site tem um motivo, que é a navegação Uma, é simples, o site é bem simplório, não tem porque a gente modificar Eu já vi gente mandando, enviando, tem até um webdesigner lá do Projeto M Que ele criou um site bem bacana, bem leve Enviou para os caras para o projeto, os caras não responderam E pelo fato do que eu falei para você, é a navegação Aqui é tudo tranquilo, funciona, é leve também, entre aspas Hoje em dia é bem mais leve porque as máquinas são melhores Mas o site não é tão leve assim, porque tem muito desse frames aí Mas olha só, quando eu entro, por exemplo, aqui no meu terminal, meus amigos Eu vou usar o links aqui, tá Slackware.com Você vai ver, olha a navegação A navegação é perfeita aqui para o modo CLI, você está vendo Os menuzinhos aqui eu estou selecionando aí no lado, no outro lado aqui Você está vendo para o outro lado aqui Olha que legal Então a navegação é a melhor de tudo aqui É isso que o Slackware preza, tá Com certeza eles criaram o site também pensando na navegação Na parte do modo CLI Porque a gente utiliza, antigamente eles utilizavam muito Até quero falar com o Peter Pan como que era essa época aí Porque eu não cheguei a usar nessa época aí Mas com certeza a galera usava muito em modo CLI Que era mais prático, está no terminal Fez ali alguma coisa, baixou o pacote Já vai lá, muda, muda talvez lá em servidores por TTY Muda de prompt Faz lá, instala o pacote Instala um patch Ou atualiza um patch Retorna para o site E faz outra coisa Então vamos ver aqui o change log Eu até tinha clicado antes 684 aqui Vamos botar os 64 bits Olha só Então é perfeito para navegação É via CLI, tá E é isso um dos motivos que eles vão trocar também Por exemplo aqui Vou mostrar aqui uma coisa O meu site, cara O meu site vocês veem Quem visita o meu site Que é o slackjef.com.br Vocês veem que é um site bem simples E ele também foi perfeito Ele foi feito para fazer essa navegação Via CLI também Cara, é um site muito simples Um webdesigner que vê isso aí Chega a pegar uma fax e se torturar sozinho Porque realmente o site é meio feio Ele é bem limpo, tá Mas ele funciona perfeitamente também no modo CLI Você consegue fazer tudo aqui pelo modo CLI E ele está perfeito Bem do jeito que precisa ser Você consegue ler certinho E fica bem legal o modo da navegação aqui também E é isso que acontece também No site do Slackware Então é perfeito para o modo CLI E é por isso que eles mantêm esse design simples também Entendeu, gente? Então esse vídeo é para falar sobre isso Não tentem, tá Você quer designer aí, webdesigner na verdade Não tente nem, nem perca o seu tempo Criando um novo site aí Enviando para o projeto Slackware Porque eles vão aceitar, tá Eles querem manter simples Não querem trocar Para eles funciona Como eu falei, é simples Funciona muito bem no modo CLI Que é onde É uma grande massa Utiliza pelo via modo CLI Então eles vão deixar assim Não vão trocar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje Muito obrigado E até a próxima Fui! Fui!